Muita gente, muita gente com dúvida, professor, de como é que ficam as vagas para a escola pública, se continua valendo a bonificação do PAAS, as vagas para autodeclarados pretos e pardos, tudo isso em função de que migraram algumas vagas, todas as vagas do Enem para o vestibular, e a gente quer manter aí os índices de inclusão. Então, vamos lá, é muito importante vocês entenderem como é que vai funcionar, porque na prática nós vamos ter um vestibular e com duas regras aqui dentro, sei que isso vai bugar um pouco a cabeça de vocês, mas acompanhe o professor José. É o seguinte, o que nós temos? O vestibular tem o PAAS, então, portanto, sou estudante de escola pública, posso optar pelo PAAS? Posso e devo. Este ano vai ter um outro quadradinho. Você quer disputar as vagas reservadas para estudante de escola pública? Também aconselharia sim. Por quê? Porque faz justo, você tem o direito de usar essas vagas. Como que a gente vai preencher, então, portanto? O vestibular, você tem a nota do PAAS e não tem cota para estudante... Naquelas 2.595 vagas não tem cotas para estudante de escola pública. Você pode usar só o PAAS. Você tem cota para estudante de escola pública nas outras 639 vagas. Aí, ali, você tem 322 vagas, que são só para estudante de escola pública, e outras 145 vagas que são para estudante de escola pública, que também são declarados pretos ou pátios. Então, portanto, agora esquece essa matemática que eu fiz e pensa globalmente. Globalmente, nós vamos ter 15% de reserva de escola pública e os alunos podem usar o PAAS. Aliás, tem que usar o PAAS, senão nós não vamos conseguir chegar à métrica que a gente deseja de estudante de escola pública aqui dentro. E aí, temos 25% das cotas de estudante... 25% das cotas para estudantes autodeclarados pretos ou pátios. Lembrando que tem um cruzamento entre eles. Antes que comece a ter aí informação... Ah, então tem 25 mais 15, 40, blá, 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 blá. Não! Então, na prática, o que nós temos? Cota de 25% para estudantes autodeclarados pretos e pátios, e 15% dos quais, uma parte desses está entrecruzada entre ser estudante de escola pública e ser autodeclarado preto e pátios. Todos os demais concorrem usando o PAAS e a ampla concorrência do vestibular. Eu gosto de falar das tabelas do site da Convete. Trabalhão enorme, né, Ju? A gente fica a ter um trabalhão para fazer isso, né? Aí a outra equipe vai lá e formata, mas é porque, pessoal, fica bem claro. Então, a gente disponibilizou para vocês uma tabela ali no vestibular 2021 mesmo, tem uma série de links, um deles é essa tabela. Com a distribuição, números brutos mesmo, né, não percentuais, em cada curso, quantas vagas? É claro que isso varia, porque tem os cálculos ali para mais ou para menos previstos no edital, mas é uma excelente referência. Ah, então, não estou entendendo. Abre a tabela, procura o seu curso, olha lá, olha. Ah, dessas 20 vagas, dessas 40 vagas, né, tantas são, então, para essa modalidade, tantas são para esse perfil, melhor dizendo, né? É, fica bem mais claro, hein? Fica bem mais claro, ajuda aí a gente. Porque daí materializa, né, no que você está vendo, quantas vagas tem no meu curso, quantas vagas tem para a escola pública, porque aquilo ali são percentuais mínimos, tá? Mínimos. É isso que é importante você saber, que você, como estudante de escola pública, não está disputando 15% das vagas, vai ter no mínimo 15% e mais todos aqueles que fizeram para as que, tradicionalmente, em torno de 30%, 35%. Então, a gente somar os 15% e mais os 30%, vai dar aí a média de 50%, chegando próximo aos 50%. Que é o que a gente quer, né, chegar perto desses 50%, né, professor? E lembrando, então, a quem nos acompanha, que nos últimos anos, a Unicamp tem conseguido se aproximar aí desses 40%, já foi mais, né, 40 e tantos por cento, varia, mas a gente tem esses índices, então, não é porque tem o índice mínimo ali do Enem que a gente vai ficar naquele índice. Não, a gente quer chegar nesses 40, 50% aí, né, no mínimo de escola pública. Eu vou aproveitar, Juliana, que você que tocou nesse assunto, porque isso causou muito repulso nas redes que nós anunciamos e nós conversamos com vocês. Há uma informação que vocês talvez não saibam, mas o edital do Enem, que tinha 20% das vagas, ou seja, 639 vagas, esse edital, ele, nós temos uma, os inscritos dele também se inscrevem no vestibular. Então, por isso que o vestibular vai ficar, aspas, mais fácil, porque vai ter menos, vai ter mais vagas com praticamente os mesmos candidatos. Então, portanto, vai diminuir a relação candidato-vaga. Então, nesse sentido, é que nós ficamos relativamente confortáveis, não gostaríamos de fazer isso, lutamos muito para usar o Enem, mas ficamos confortáveis de que não vai haver prejuízo para os estudantes com o perfil de vagas desejadas no edital do Enem. Então, e ao mesmo tempo, todo mundo vai se sentir beneficiado, porque a relação candidato-vaga tende a diminuir, e o número de pessoas na segunda fase vai aumentar de qualquer maneira. Isso com certeza, né?